Oi gente, tudo bom? Vocês sabem que dia é hoje? 25 de outubro. Pensou? Sabe qual é? Hoje é o dia do macarrão. Isso mesmo. No Brasil, nós temos o dia do macarrão também. Não é só na Itália não. E com uma diferença. Aqui no Brasil, nós temos um dia institucionalizado pela própria presidente da república. E para falar sobre essa iguaria, o blog da Leiliane está agora no Empório Gourmet para mostrar para vocês como que faz o macarrão. Vamos lá? Veja, veja. Vem e veja de aqui. Ninguém mais te liga com esse ovo. Ninguém mais te liga com esse fio. Vamos fazer hoje a chiriola. É uma massa fresca só com clara de ovos. Muito simples. Vamos começar primeiro pelas claras. Nós vamos usar seis claras de ovos. colocar num bol. Em seguida, aproximadamente 500 gramas de farinha. Vamos deixar um pouquinho depois para untar a nossa tábua, tá? Junto com as claras. Vou levar um pouco, uma pitadinha de sal. E agora, um pouco de água. E agora vem o termo italiano fatamano, que é justamente fazer com as mãos. Então, ó, vamos misturando. Lembrando que essa massa, ela não vai gema. Então, a textura dela é um pouquinho mais dura do que as massas convencionais. A gente vai deixar essa massa descansar um pouquinho, aproximadamente 20 minutos. Depois que ela descansar, inclusive, nós vamos ter essa textura de massa. Repara que ela vai ficar mais durinha, ao ponto de a gente conseguir manipular sem grudar na mão, tá? Esse é o ponto certo. Mais fino, você tem um tipo de massa, que é o tiriola, que é o que nós vamos fazer hoje. Mais grossa, nós temos o parpadele, que é um outro tipo de massa. Ao meio, nós temos o fettuccine, que também é outro tipo de massa. Então, daqui ela vai pra água, vai cozinhar em água fervente, com um pouco de sal, com aproximadamente 4 minutos, ou até ela levantar a fervura. Bom, gente, então, depois de 3 a 4 minutos cozinhando a massa, é nossa hora de finalizar. Então, é muito simples, a massa já cozida, preferência num bolo, uma coisa que seja funda. Você vai jogar a massa quente, vai pegar um pouco de manteiga com ervas. E agora eu vou homogenizar, vou te soltar a massa. Essa massa, ela tem uma liga, quase puxenta, que é próprio, é característico da nossa receita. Em seguida, finaliza com um pouquinho de queijo. De preferência, um queijo forte. Essa massa exige um sabor mais intenso. Eu costumo oferecer essa massa com a flor comestível, pra dar um toque bem mais sutil no prato, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas florzinhas comestíveis, além do visual. Mas ela tem um sabor bem interessante. Vou finalizar com um pouquinho ainda de queijo. E tá pronto. Vamos lá, gente, provar. Divino, maravilhoso, parabéns.